Só o som do 4 em 1 para vocês, minutos motores Música O CBR mostra, tem ela em miniatura Olha que curva linda Olha que curva linda Olha que curva linda Olha que curva linda Cidade de Rincão Mais uma cidade que a gente está conhecendo Muito bom Aconchegue-se, bem-vindos ao Rincão Só tem bastante buracão só Caralho, hein Mulequinha falou assim, essa é louca, hein? Você viu que o molequinha falou assim, essa é louca, hein? Oi? Eu não ouvi? Não ouvi? Mas foi até um novo carinho Caralho, velho, velho O bagulho aqui ficou monstro, velho Caralho, velho Caralho, velho Ficar atento sempre Olha aí, ó Caralho Segura bem na direção aqui Porque o bagulho é louco Tadinho do cara, velho Humildade, humildade sempre Humildade sempre Humildade sempre Obrigado.